Tudo que acontece tá na tela daqui Tudo que interessa faz chorar, faz sorrir Forma emociona, a gente vê por aqui Só se vê na dor Tudo que o Brasil é capaz de gerar A te contar o mundo que só faz aumentar A gente incentiva aqui a tratar do ar Só se vê na dor Tudo que a gente faz pra você Porque você é especial Emoção real, emoção total Aqui você vê o que ninguém tem igual Só se vê na dor É a sua emoção que dá emoção pra gente Emoção assim Só se vê na dor Emoção real